E aí, pai, tá ocupado aí? Não. Tem como tu me ajudar numa publicidade aqui rapidinho? É só tu ficar de canto aí? Não, não quero muito. Não precisa falar nada não, é só você ficar parado aí e fazer assim, assim, e chamar a pessoa. Mas eu preciso fazer. É bom, pai, dar uma credibilidade aqui no que eu vou falar, só pra ajudar. É só parar de pedalar pra não fazer barulho? Aí eu vou falando e tu só faz assim, ó. Vem, vem, faz assim, ok? Tá? Vamos lá. Você quer saber como eu consegui levar meu pai e toda a minha família pra Europa? Vem comigo que eu nunca me explico. Eu vou deixar aqui o link do grupo do Valtinho Faraó, o rei da pirâmide. Investimentos com até 20% de retorno imediato. Botou 10 mil, ganha 2 mil. Botou 20 mil, ganha 4 mil por mês. E assim vai. Mateus. O que foi, pai? Para o quê? Isso é o quê? É pirâmide? Não, não é pirâmide. É uma pirâmide de um cara faixa preta, conhecido meu. O Sebastião que indicou ele. O Sebastião, meu parceiro, indicou ele. O cara lá de Lidão dos Lagos. Tem essa que indicou? Você não vai ficar indicando isso pros outros? É, papai, eu vou ganhar 5% de comissão de cada um que botar. Pô, tu vai botar teu dinheiro nisso, cara. Tu é maluco? Não, meu dinheiro não, pô. Tu acha que sou idiota? Eu vou botar pra as pessoas botarem, entendeu? Eu tô só influenciando. Pô, e tu vai... Tu vai matar as pessoas, eu vou dar dinheiro, cara. Com problema, rapaz. Você tá vendo que isso é golpe, cara? Que pilantra, cara? Que pilantra? Quem vai dar companheiro sou eu, não. Só tô indicando, pai. Indicar é ter vacuosa, caralho, porra. Calma aí, pelo amor de Deus, cara. Cadê o... Como é que eu vou fazer? E como é que eu vou fazer dinheiro pra ir pra Europa, pai? Pelo amor de Deus, cara. Tem que fazer um negócio... Não vai pra Europa, porra. Dando trampeta nos outros, cara. Tem que ser safado, cara. Não trampeta não, Caio. Para com essa merda. Tá bom, eu posso pelo menos fazer uma rifa da sua bicicleta. Não, não pode fazer rifa de... Não pode fazer rifa, não pode... Não pode dar gol pra... Para com essa merda, não vai fazer nada. E aí eu vou ganhar dinheiro na internet como? Foda-se. Pessoal, vocês viram no meu último vídeo com o Luciano Huck e vocês perceberam que meu pai gosta muito de coisas antigas. Então, dessa vez, eu decidi deixar ele feliz, né? E comprei uma televisão antiga pra ele. Ó, deve ser dos anos 90, sei lá. Eu comprei por 40 reais na rua e funciona. E eu vou trocar a televisão dele da sala por essa aqui. Pra ele conseguir ver seus programas, os jogos e tudo mais. E vamos ver se dessa vez ele vai gostar. Porque, afinal, é uma televisão antiga, mano. Então, não tem por que ele não gostar. Ajuda aqui, Antônio. Ajuda aqui. Aí, Antônio, ele vai ficar felizão, cara. Olha a TVzinha, relíquia do jeito que ele gosta. Aí, já botei aqui no canal do jogo. Agora, quando ele estiver chegando, o porteiro vai avisar pra gente pegar a reação dele. Acho que ele vai ficar feliz, mano. Tem moldezão bolado, moldezão, tá bom, cara. A gente tá boa, dá pra ver legal. Vai tomar um amarelinho. E aí, gostou da surpresa? Acabei de pegar ali no antiquário. Maneira, né? Falei pro caralho, meu pai. Eu vi essa televisão e falei, pô, meu pai, isso é a mais coisa antiga. Eu falei pra ele, né? Tá bom, mas cadê a minha TV? Então, eu troquei nessa aí com o cara. Fez um negócio com ele. Ah, não acredito nisso, Matheus. Ele falou, essa TV é antiga pra caralho. É dos anos 90. Eu falei, pô, meu pai, isso é a mais coisa antiga. Eu falei pra ele. Matheus, você trocou a minha TV nessa TV? É, então. Eu quis fazer uma surpresa dessa vez. Porque eu falei, pô, eu gosto de coisa antiga, mas eu falei... Caralho, onde é que eu... Essa TV é a realidade, ele falou, cara. Matheus, porra, eu não acredito. Você pegou a minha TV, né? E trocou nessa. Eu vou fazer o quê? Eu vou ver o jogo aqui, caralho. É, mas você vai voltar em... Porra, Cató é maluco. Eu vou voltar em infância, cara. Você falou... Voltar em infância, caralho. Porra, onde você fez essa merda? Calma, cara. Não, calma, não. Onde você fez essa merda? Foi lá no cara da rua ali. Então, vamos lá destrocar essa bosta, cara. Eu vou destrocar em... Como é que eu vou jogar nove horas, rapaz, porra? Caralho. Mas tu larga essa merda. Vamos lá agora. Calma, pai. Como é que eu li com isso? Os caras direitos, eu vou lá... Já deve ter até levado a televisão. Vou fazer o quê? Levaram o colo, cara. Vamos lá. Eu sou uma sorpresa pra você, cara. Porra, mas eu tenho... Cara, como é que tu vai trocar uma televisão aqui por essa? Caralho, mas essa raridade é antiga do jeito que tu faz, tu cara. Caralho, não é possível. Não é verdadeiro, cara. Mas é que na hora que tu fala com as coisas antigas? Agora tu quer trocar a televisão pela nova. Pô, eu trouxe um suicídio. Não tem... Cara, coisa antiga não é pra ver, cara. É pra... É pra fazer um putaquinho pras pessoas verem. Agora, pra ver, é uma TV criante imbecil. Isso que tu faz. Vamos lá agora. A gente tá sendo negacionista. Negacionista da puta que ele pariu, mano. Aí, pai. Pode me ajudar a gravar um negocinho aqui pra torcida do Botafogo? Um segundo. Torcida do Botafogo? É pra torcida que eu tô fazendo a ação aqui. Grave. Segura assim, deixa reto pra mim assim. Tá me filmando, não? Não, tá me filmando aqui na frontal. Só segurar assim. Tenta não mexer muito, não. Senão vai ficar uma merda no vídeo. Tá legal se tá conseguindo... Tá de boa aí? Não sei, tá de boa aí? Tá. Vou começar, tá? Não interrompe não, por favor, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Barulho sério. Tá bom? Tá, vai. Fala, torcida do Glorioso. Passando aqui pra lembrar vocês que hoje é o último dia pra você garantir o seu atestado pro jogo de amanhã. Lembrando que amanhã o jogo começa às sete horas. Com certeza, se você tá trabalhando, não vai conseguir faltar o trabalho. E hoje é o seu último dia pra garantir o atestado pra você faltar amanhã. O que atestou, Matheus? O atestado médico. O atestado médico pra pessoa pôr aí no jogo amanhã. Rapidinho. Lembrando que quem comprar agora, na próxima hora, vai ganhar um atestado pra dois dias. O que atestado médico pra comprar, Matheus? Peraí, 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 só um instantinho. O que é que foi? Não tô entendendo. Você tá vendendo atestado. É, atestado médico. Maluco, isso é crime, cara. Crime, rapaz. Crime é ter jogo sete horas da noite. Pessoal, pessoal, não tem tua vida, não, pessoal. Matheus, pelo amor de Deus, cara. Eles podem botar a hora que eles quiserem, cara. Cara, simbora. Agora você não pode cometer um... Não, eu não tô comendo... O que vai fazer a testada é o médico. Pode ser o meu. Pode ser amigo meu. O cara vai formar. Aí é o médico que tá cometendo o crime ou você? Ou os dois? Eu tô só vendendo o anestado. Ele tá fazendo. Mas, sei lá, pelo amor de Deus, cara. O Botafogo é lindo. Só filma aqui pra mim pra acabar com isso. Não vou filmar, mas você tem medo que você tá fazendo. Eu também quero escandalizar tudo que eu faço. Não quero escandalizar, não, cara. Você parece... Você quer botar tua cara na internet pra isso? O pai vai pra ganhar o dinheiro e também pra ajudar a galera, a classe trabalhadora. Qual o problema nisso? O que você tá ajudando a classe trabalhadora, cara? Ah, viu, João? Eu não vou em nada. Você tá com a classe trabalhadora com falcatrua? Que falcatrua? Todo mundo faz isso, cara. Quem faz isso? Mas eu tô falando. A gente faz, pô. Caramba, tá vendo? Tu tá sendo machista. Porra, Matrinho, vai pro caralho, cara. Oi, Tia Rosinha. Pô, fiquei felizão pelo meu primo. Acabei de ver aqui no Facebook que ele tá tomando rumo, tá fazendo computaria, vi até que já tá fazendo uns programas, mexendo em bagulho de site. Falei, pô. O que que foi? Teu primo tá fazendo programa? É, foi isso na internet? É, no Facebook. Não tem Facebook. Ele tá fazendo computaria. Ele já tá fazendo programa, montando um site pra ele. Pera aí, não tem uma perrada nesse não, Matrinho. Ele tá fazendo computaria. É, rapaz. Ele tá aprendendo a fazer programa. Tem a menina lá que faz com ele. O garoto que faz programa também. Tá saindo com ele, ensinando ele. Pera aí. Ele tomou rumo. Pera aí. Pera aí, rapaz. Tô falando com a Tia Rosa aqui. Pera aí, você. Olha o mistério que você tá falando, pô. Que mistério, rapaz. Ele tá fazendo... Computaria. Não seria computação, não, Matrinho? É, computação. Computaria tudo igual. É, não, cara. Não é a mesma coisa não, cara. Pô. É, é um bagulho de internet que faz programa de jogo, de bagulho de internet que ele gosta. Sim, eu posso, mas... Pera aí, pera aí, pera aí. Desculpa, Tia Rosa. Meu pai ficar se metendo no negócio aqui, mas... Mas para... Tá bom, tá bom, pai. Tá bom. Tia Rosa, meu pai tá maluco aqui, mas... Dá os parabéns pra ele. Dá os parabéns pra ele. Fala pra ele depois de ensinar meu pai a fazer programa também. Que meu pai acha que programa é coisa de novinho. Mas o que mais quer é ele fazer no programa de dia. Pera aí, pai. Aí, pai. A gente vai... Pera aí, rapidinho. Deixa eu dar lá aí um segundo. Cara, eu consegui um projeto muito bravo pra gente. Pra gente não. Pra você, que eu não vou. Sabe aquela luta do Whindersson Nunes que teve com aquele suíço lá? Sei, essas imbecilidades de... Não, você não dá luta. É, então. Aquele cara todo tatuado. É, o Whindersson. Aí isso dá mó dinheirão e tal. Bomba, né? Todo mundo com a ingressa. Aí eu consegui, pro Dia dos Pais, uma luta sênior pra você participar. Olha só. Olha que maneiro. Uma luta sênior. Você e um ex-lutador, né? Tipo, fobó. Mas calma. Não, não vou calmar, não, Matheus. Olha só. Eu vou falar bem baixinho pra você. Eu vou falar bem baixinho pra você me entender. Deixa eu explicar como é que você... Não, não precisa me explicar. Porque se você tá me falando que eu vou lutar, você não precisa me explicar. É, mas é uma luta de comemorativa. Porque não interessa ser luta comemorativa ou não, Matheus. Eu não vou. Você vai ter tempo pra treinar. Calma. Eu não quero treinar. Eu não quero lutar. Eu não vou fazer isso. É uma luta bem eficiente, cara. É uma luta bem eficiente. Você tem que parar de ficar me colocando nessas coisas. É uma luta bem eficiente. É uma porrada de furada. Eu não vou. Não vou nesse negócio de luta, cara. É uma pública. Não pode me tirar. Você falou que se fosse pública, você ia me ajudar. Você sempre falou isso. Eu te ajudo, claro que eu te ajudo. Então, é uma pública. Pública pra levar porrada. Não, metade vai pra prostituição, outra metade vai pro vencedor. E eu ganho porrada. Não, Marcelo, se cair, para. Não é bagulho de morte, não. Se cair, desmaiar, para. Porra, ainda bem, né, caralho? Eu não vou. Calma aí, vai ter encarada hoje. Não vai ter encarada nenhuma. É uma tesória só. Porque a gente tá envolvido, pai. Você não faça isso, cara. Eu já te pedi dez vezes. Para com a história. Não faça essa merda. É encarada. Não, tem que... Opa, pode entrar aí, pessoal. Bora, bora. Pode ficar à vontade aí, fica à vontade aí. É só fazer o negócio aqui rapidinho, pai? É grandão, né? É, aí, é só fazer aqui. Aham. O banner vai entrar aqui. Aí a gente já tem até o banner aí da luta. Já tá tudo certinho. Cadê o banner? Pode... Aí é só posicionar aqui, a gente fazer encarada pra fazer a luta. Não, não vou fazer, não, cara. Por quê, cara? Três raudinhos. Três raudinhos só, cara. Três raudinhos só. Se cair no chão, vai... Nove minutos só. Não, eu... Olha... Você deu sorte aí, é porque... Olha só, pai. Ó, deixa eu explicar. É uma luta, tem vários séniores. Vários séniores. Você deu sorte de pegar o minotouro que gosta de você, pô. Ele não vai machucar muito, não. É só se você cair no chão, parou, pô. Porra, porra, porra... Olha aqui. É, deixa eu falar. Três e três. Nove minutos, pô. Cara, eu nem gosto de luta, cara. Eu não posso lutar. Já tem muito dinheiro envolvido já, pai. Pelo amor de Deus. Pô, é problema seu, Matheus. Você... Cara, desculpa, Matheus. Deve estar vindo algum... Sei lá, algum ruído nessa história. A equipe toda aí... Você não tem o direito de me botar num negócio desse, cara. É o quê? Vou lutar com ele. Mas não vai machucar, não. Ele vai pegar leve com você. Ele sabe que você não é esportista. Mas se ele pegar leve, ele me estraçalha, cara. Tu é maluco, cara. Porra, é... Mas aí, como é que faz... O que eu faço com a equipe... Vamos fazer a encarada, depois a gente vê. Não, não, não. Vamos fazer a encarada, depois a gente vê. É, a gente paga... Não, 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 não. É, a gente fala um negócio. Só fazer a encarada ali, pai. Não, vira... Eu não sabia nada disso. Eu tenho um negócio. Eu tenho que resolver uma parada. Vê essa história aí com ele, tá? Eu vou... Porra, aí o cara me ferrou, né? Tá tudo certo. Como é que eu... Aí, conta aí a tua situação. Que situação, cara? Conta aí a tua situação. Que situação, cara? Se tu não quer falar, deixa que eu falo. Pessoal, hoje o assunto é sério. Meu pai tá aqui boladão na bicicleta, tá pedalando aí, cheio de ódio, desde a hora que ele chegou. Não para de pedalar de raiva. Tá boladão de quê, cara? Não, não é vergonha não. Ele tá com vergonha de falar, mas quem tem vergonha eu falo por ele, porque ele é meu pai, por ele eu mato e morro. Ele tava desde seis horas da manhã lá na fila do show da Telo Swift, tentando comprar o ingresso. Quem é Telo Swift, cara? Aí, minha mãe também tá só no joguete, tá boladona aqui também, já fumou para mais de 40 cigarros hoje de tanto estresse. Tava desde seis da manhã também lá na fila da Telo Swift pra comprar o ingresso dela pro meu pai pra realizar o sonho dele de boda de casamento, Telo Swift. Não é vergonha não, meu pai também tá com essa parede, só tem vergonha não, tem que falar. Só tinha que o bicho tá vendendo ingresso a cinco, seis mil reais. Ah, não é vergonha que a teta que eu vou ficar em fila de Telo Swift, não sei nem que porra é essa. Essa é pra quem fala que a torcida do Batafogo só tem velho. Olha ele aí, contrariando as estatísticas. Eu meti a mão de propósito na bola, não dá cartão. Porra, que isso, cara? Ah, até que fim, né? Demorou, né? Porra. Pô, isso é só um jogo, cara. Não, mas porra, esse ato é muito ruim. O que você tá achando aí do jogo, cara? Qual a sua expectativa aí pra esse final de jogo? Saiu, saiu, porra. Saiu! Para, vai assustar o cachorro aqui, coitado. O cachorro não tem nada a ver com isso. Esse cara é maluco lá, ele tá gritando com a gente aqui, porra. Cachorro aí, coitado. É, fala pra ele lá. Tem que ver o jogo com sabedoria, com calma, porra. Fala aí, pai, tá falando contigo aqui. Tá falando contigo ali. Aí. Tá falando contigo ali, rapaz. O cachorro tá te olhando ali, falando contigo ali, cara. Sério, pai, por favor. Olha ali, o cachorro tá falando contigo, cara. Fala aí. Porra, tu falou, vai chamar ele. Agora tu não vai falar nada? Vai ficar dando de maluco? Caiu. Ai, quebra. Quebra, abusado. Quebra. Até fora do tapetinho. Já era. Agarrou. Ô, mãe, eu tô aqui no médico. Eu preciso que você me mande a foto do... Manda aí, mãe, que eu tô com pressa aqui. Tô com o médico aqui. Me manda aí a foto do... A foto do que, filho? Que tá cortando o áudio. Tô aqui, mãe, no clínico geral. E tá precisando da foto do... Caralho, Matheus. A foto do quê? Eu te falei que tá cortando a porra da ligação. É só tirar a print do celular, mãe. Ou então tirar uma foto do celular. Precisa que você me mande a foto do... Só preciso que você mande rápido que o cara tem outros pacientes aqui pra atender, pô. Manda a foto do... Puta que pariu, tu é surdo? Porra, eu tô te falando que eu tô cortando a porra da ligação. Foto do quê? Você quer que eu mande, caralho? Que eu te falei ontem, me manda a foto do... Tô precisando aqui, que eu tô na frente do médico aqui, mas pelo amor de Deus, só quero a foto do... Caralho, foto do quê, seu filho da puta? Porra, eu tô ocupado aqui, Matheus. Eu já te falei que tá cortando a ligação. Fala direito. Foto do quê, caralho? Fala. Porra, que eu te falei ontem, mas a foto do... Eu tô aqui com o médico, só pra você pegar e tirar a foto do... Foto do quê, caralho? Do quê? Foto de quê? Eu preciso que você me mande a foto do... Que eu te falei ontem à noite que eu ia precisar hoje no médico, só pra você pegar e mandar a foto do... Vou falar bem baixinho, pra não me estressar mais, Matheus. Foto do quê, caralho? Porra, ouve a tua ligação, você não tá vendo que tá falhando? Foto de quê? Eu preciso que você me mande a foto do... Matheus, vai tomar no cu. Vem você pegar essa caralho aqui, que eu não sei o que você tá falando, não. Ah, merda. Foto do quê, caralho? Fala! Ah, vai você topar pro caralho, então.